Chegando aqui, olha só como cai isso A represa Já era E aí depois você filma, vai cacete Cacete Caraca, velho A mão só Já era Meu Deus do céu Cara, isso aqui era a maior represa É mesmo? É Eu vim aqui e tava tudo no arco Antes de fazer marquinha É, é Cai de novo Caraca, velho Olha como tá isso Aqui onde nós estamos tinha água Meu Deus do céu Ai Fazio, Brasil E aí Olha o... A CIDADE NO BRASIL